Música Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade e Acessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Voltamos a falar aqui do campo Macário do Santos Cesário Tudo preparado? O Tony tá pedindo ok? Ok O Nelsinho? Ok também, ó O Nelsinho já passou o nome, 36 Nelsinho Então a bola tá rolando pra esse segundo tempo Aqui no campo Macário, por enquanto 0x0 Tem Tibit e Pantera Imóveis Aí o Nelsinho, ó Entrou com todo o gás Olha o Nelsinho, tá na cara do gol Vai fazer, ó Nelsinho, não Nelsinho Ó Nelsinho, você deu uma de Thales agora Ih, tava fazendo tudo bonito Ia meter um golaço Eu já ia falar, é de placa, é de placa, é de placa Pra homenagear o Luciano do Vale Mas aí o Nelsinho Deu aquela furada Miguel, me ajuda aí Miguel Ó, não foi tão ruim quanto a do Thales Porque essa tava no alto Tinha o zagueiro em cima Essa tava um pouco mais difícil A do Thales... É parceiro do Nelsinho, hein? Não, não, não é isso É porque, tipo, foi uma furada Foi um erro Mas ele foi pegar de primeira E tinha o zagueiro em cima Bola pinga A do Thales foi mano a mano Com o goleiro Sem ninguém Aí o chute pro gol Pegou o goleiro Vinícius Soltou, foi atrás E ficou com ela Pode completar Então a do Thales A do Thales eu acho difícil Que alguém supergue, viu, Bianca? A do Thales foi sensacional Pra quem tava assistindo Não pra ele, obviamente, né? Mas essa foi uma furada Mas o que? Um pouquinho mais difícil Jeff, na direção do Vitão Vitão não conseguiu Evitar a saída de bola Lateral pro time Da Tentibit Tentibit que joga De amarelo aí Com detalhes em preto Enquanto que A equipe do Pantera Imóveis Joga de azul Com detalhes em vermelho Mais uma lateral Pro Pantera Imóveis Vitão Pro Nelsinho Bateu na bola o Cadu Lateral Tem pressa o Vitão Jogou pro Saci Tiaguinho É de longe Preferiu inverter o jogo Pro camisa número 23 O Rodrigues Faz a jogada o Rodrigues Foi pro chão Foi marcada ali A falta, né? A falta pra equipe Do Pantera Imóveis E vem o Tiaguinho Tiaguinho é o Homem das bolas paradas Daqui a pouquinho Eu vou querer a opinião De Miguel Fortunato Sobre o Saci Tá apagado no jogo O Saci Já fiz alguns jogos No camisa 28 Não nesse ano, né? Que ele foi bem A cobrança do Tiaguinho Saiu do gol Vinícius Ficou com ela Tem pressa Manda essa bola Pro campo de ataque De goleiro pra goleiro Ela chega nas mãos Do Jeff E o Saci Meu caro Miguel Fortunato O Saci É um jogador Que a gente já conhece Que a gente já viu, né? É um jogador Esguio Como diria o outro Jogador que Que tem boa mobilidade No meio campo Pode ajudar bastante, né? Eu acho que É bom ficar de olho Que ele pode ajudar O time do Pantera Imóveis Que tá jogando bem A cada minuto que passa O Pantera vai Mostrando o domínio Eu falava que nenhum time dominava O Pantera tá dominando Só que tem que estar ligado No contra Aí o lançamento Pro Léo Saiu do gol O Jeff Olha o Jeff Categoria Esse é o Jeff Gostei do Jeff agora Foi bem o goleirão Da equipe do Pantera Imóveis Gostou do Jeff? Agora sim, né? Naquelas espanadas Ele não tinha ido nada bem E é assim Só chega na base Das espanadas Ou então nos contra-ataques O time da Tentibit O Pantera já chega Com a bola dominada Dando aquele toque de bola Pra um lado Pro outro Você que é adepto Do futebol Da posse de bola, né Bianchi? Pra você O Pantera Imóveis Deve estar te agradando mais Ah, eu gosto Do futebol bem jogado Viu, Miguel? Prefiro Aí o Felipe No lançamento Não, mas com objetividade Mais uma vez o Felipe Fez o passe do lado Com a camisa Número 36 O Matheus Tentou o lançamento Tirou A zaga do Pantera Imóveis Chute pro alto Colocou no chão Categoria do Tiaguinho Colocou no chão Recebeu de volta Toca com o Nelsinho Aí o lançamento Pro campo de ataque Tá impedido Tava voltando O Felipe O impedimento foi marcado Ele fica bravo Só que tava impedido sim O assistente aqui O Márcio Levantou o seu instrumento Corretamente Tava voltando ali Do impedimento O Felipe E a bola é no chão Dúvida ali Se marcou a lateral Não, é no chão Foi impedimento Mais um lançamento Pra frente Já tava impedido De novo O Felipe Saci Vai pro chão A trombada E agora Marcou falta Ou marcou o pênalti Eu achei Que tava dentro Da área O Tony Marcou fora da área Miguel Eu achei Dentro da área É assim O Tony nem tava Tão próximo do lance Ele tava meio no meio campo A nossa visão Tava tão encoberta Contra a dele Então Eu achei Que foi dentro da área Foi um baita Encontro Que foi fato E indiscutível Eu achei Que foi dentro da área Eu achei Que o Tony É Eu também Achei que Foi dentro da área A gente não tem O replay Claro Você aí em casa Conferiu Aqui no Ao vivo Eu achei Que foi pênalti Saci na cobrança Autorizado Bateu Pra fora Bola Passou perto Só acompanhou A saída de bola O Vinícius Agora A barreira Tá de brincadeira Com o Vinícius Abriu tudo ali Se vai pro gol E toma O Vinícius Não teria culpa nenhuma É então É que a barreira Confia no goleiro Então eles deixam Eles deixam ali aberto Sabe que o goleiro pega Aí o Leonardo Dominou Pra fazer o gol Gol Da Tentibit Leo Camisa 30 É dele Abre o placar Pra Tentibit Ele saiu Da marcação E fuzilou O gol do Jeff Que nada Pode fazer Sai na frente A Tentibit Miguel Fortunato O Leo É Ele no meio dos zagueiros É perigoso Ele é rápido Tem bom arranque Já dá lá pra perceber Que poderia Olha a resposta E a bola vai pra fora O Saci Que tava por ali É o Saci Tá dando trabalho Tá aprontando O Saci Agora o Leo Ali realmente é perigoso A zaga deu uma cochiladinha Ele saiu na cara do gol Fuzilou a meta Do glorioso Jeff E balançou a rede O Jeff nem tinha O que fazer Porque foi uma bomba Ali perto dele Não tinha o que fazer Tá de parabéns O Leo É o melhor jogador Dessa equipe da Tentibit Na minha opinião Pelo menos nesse jogo E vai colocando O time na frente Aí o Saci Na jogada Pra cima do Cadu Aí chegou ajudando Ali o camisa Número 35 O Pedro Das Dores Afastou o Pirego Pedro Iago Vitório das Dores Esse canteio Pro Pantera Imóveis Vem o Thiaguinho Vai lá Miguel É o primeiro Pedro Iago Que eu conheço Esse nome composto Eu nunca tinha ouvido Tiaguinho na cobrança Do escanteio Pé direito Vem o levantamento Na direção do Nelsinho Vem o toque de cabeça Foi lá pra dentro da área O zagueirão O Henrique Tá em definição Vem o toque Pro Vitão Puxou pro pé direito E pegou fraco Na bola Direto pra linha de fundo Você falou do Henrique Era justamente isso Eu tinha uma pergunta Muito séria Pra te fazer No primeiro tempo E acabou Na consequência Dos fatos A gente não tendo Tempo de voltar Ao assunto Você falou que o Henrique Vem fazendo uma partida Soberana A gente tem esse Henrique Que vai bem Tem o Henrique Jego Leites Na categoria de baixo Também que é muito bom Henrique é nome de zagueiro Já completa Daqui a pouquinho O Miguel completa Porque o Pantera Imóveis Vem pro ataque Buscando o empate Escanteio Escanteio pro Pantera Imóveis E vem de novo ele Tiaguinho Tiaguinho que é filho do treinador Da equipe do Pantera Imóveis Vem pra cobrança o Tiaguinho Autorizado Pé direito A cobrança no primeiro pau Cortou a zaga da Tente Beach Subiu Bem ali atrás O Matheus Matheus Arruda Dias da Rocha Vem de novo o Tiaguinho Cobrança curta Com o Nelsinho Passou o pé em cima da bola Aí perdeu a jogada Insiste o Nelsinho Essa bola vem pro meio Afastou ali O Leonardo E vem o contra-ataque Da Tente Beach Olha o Felipe aí Na cara do gol Pra fazer Gol Gol Da Tente Beach Felipe Camisa 32 É a dele O Pantera Imóveis Buscar o empate No contra-ataque O Felipe Apareceu na cara do gol Ganhou na velocidade da zaga E bateu com categoria Sem chances Para o goleiro Jeff 2 a 0 Miguel É Se escancarou muito cedo O time do Pantera Imóveis Já perdendo o jogo Mas tem muito tempo De bola pra rolar ainda Não precisava Se abrir tanto Assim Tão cedo Se afobou Deu muito espaço O primeiro gol Já foi de contra-ataque O segundo foi Só que Eu tenho sério as dúvidas Quanto a condição do Felipe Eu achei que ele estava impedido Foi um lance difícil ali Mas eu achei que ele estava Um pouquinho à frente Viu Bianchi É Foi um lance bastante rápido Confesso que eu não Reparei Mas que ele apareceu Livre Cara Como ele Rápido Ganhou na velocidade E bateu com categoria Não fez como seu irmão O Thales Ficou marcado O Thales Não adianta Ficar bravo comigo não Aí a cobrança do Nelsinho Pegou o goleiro Vinícius Que tem pressa Ele tem uma boa quebrada de bola Olha aí Olha como ele fez a quebrada certinha Sai do gol O Jeff Errou Vai pintar o gol Mas deu a falta o Tony O Tony Na verdade Deu impedimento Deu impedimento E olha que esse Eu achei que não estava Esse não estava não Está na minha linha Eu posso ficar de bandeira aqui Porque foi na minha linha Aqui de onde eu estou E o Jeff O Jeff tinha que Pelo menos pagar Uma Coca-Cola Uma cerveja Para o Tony Depois do jogo Vem de novo A Tente Beat Com o Thales Aí o Thales Bateu para o gol Espalma o Jeff A sobra do Felipe Jeff Pega duas vezes o Jeff E depois tirou o maão do Thales Ficou zoando com ele Mas o Jeff fez duas defesas portentosas Meu caro Miguel A segunda foi espetacular Foi de uma elasticidade muito grande Foi muito bem agora o Jeff A bola vem para dentro da área Tentou o saci O último a tocar na bola Foi o camisa Número 40 O Murilo E o tiro de meta Para o Pantera Imóveis TV Ana Maçã Que já nasceu campeão Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Aí tem falta O time da Tentibit É de bastante distância Vem o chute A defesa do Jeff Tranquilo, tranquilo O goleiro do Pantera Imóveis Vai tentar correr E o Nelsinho Vamos Nelsinho Vamos Nelsinho Vamos para cima dele Aí o Nelsinho Estava sozinho Não deu muito certo não E eu não estou torcendo Para o Pantera Imóveis não Para você que está aí acompanhando Joga na Tentibit Olha a jogada do Vitão Saiu do gol Vinícius Foi bem É porque o Nelsinho Chegou atrasado E vai o Léo Para tentar fazer mais um gol Jeff E depois daquelas duas defesas Cresceu no jogo Então o Nelsinho Chegou atrasado A gente não tinha o nome dele E no intervalo Ele passou para a gente E falou Agora eu vou jogar Então por isso que eu falei Vamos Nelsinho Vamos Nelsinho E olha a jogada Do Thales Que jogada Que golaço Gol Da Tentibit Thales O Jeff que está bem Nesse segundo tempo Mas dessa vez não conseguiu Defender Mais um gol Da equipe da Tentibit Que vai aproveitando As chances Eu não diria que está jogando Melhor não Está aproveitando as chances E vai fazendo os gols O Pantera chega e não faz E ele tem tudo dobrado Na sua vida Tem um irmão que é gêmeo No seu nome tem dois L's Thales Usa camisa 33 É tudo dobrado Na vida do Thales Será que ele faz mais um gol? Aí o Felipe Ele está jogado individual Eu não esqueci não Do Henrique Tá Miguel Agora sim Agora dá tempo De você falar do Henrique Zagueiro do Pantera Imóveis Só para que ninguém Se confunda antes O Thales e o irmão dele E nenhum deles É meu parente São irmãos Não são meus parentes Apesar de ter o Belíssimo Fortunato O sustentado ao nome Agora Henrique É nome de zagueiro O Jeff aí tranquilo Henrique é nome de zagueiro Já mostrou aqui no Aramaçã E no futebol também Eu te pergunto Provavelmente O quarto zagueiro Da seleção brasileira Na Copa Vai ser o Henrique Do Napoli Provavelmente porque O Felipão deu uma pista Na minha entrevista Essa semana Você acha certo isso? Ou você acha que O Felipão está playfando E não será o Henrique? Eu não sei o que passa Na cabeça do Felipão Mas eu não chamaria o Henrique Do Napoli Até porque no Napoli Ele está jogando com o volante Nem como zagueiro Ele está jogando O Henrique jogou no Palmeiras O Curitiba Passou pelo Barcelona Ele Deveria chamar O Miranda Do Atlético de Madrid Que está jogando demais Mas isso a gente vai Saber em breve Aí a Tente Beach Tocando a bola Tente está tranquila 3 a 0 Vitória garantida Aí o Caduno Passa na frente Chegou bem O sistema defensivo Do Pantera Imóveis Já fez o toque O Vitor O assistente Estava levantando Aqui o seu instrumento Mandou seguir o Tony E o Nelsinho Está aí Passou o pé Em cima da bola Tentou o lançamento A bola sobrou para ele Aí o Nelsinho Vai na habilidade Aí fica difícil O Thiaguinho Estava do lado dele Acho que deveria Ter feito o passe Ali para o Thiaguinho Permesso lateral cobrado 3 a 0 Tente Beach Categoria Junior B Que você confere Na TV Aramaçã Youtube.com Barra TV Aramaçã O Jeff saiu do gol Estava a bola ali Fora da área Ele chutou de pé direito A enfiada para o Vitão Está impedido Camisa 10 Já estava impedido Com essa vitória A Tente Beach Vai para a liderança Da competição Dois jogos Duas vitórias No primeiro jogo Miguel A Tente Beach Meteu 3 a 0 Para cima do Arbus E agora está metendo 3 a 0 também Para cima do Pantera Imóveis O time tem um ataque Bom E até aqui Uma defesa Contata Exatamente Exatamente né Mas Não sei se E olha o rolinho Aí eu tenho que tirar O microfone do Miguel Porque esse rolinho Foi espetacular Do camisa Número 22 O Léo Amaral Sobre o Vinícius Que acabou levando o rolinho Infelizmente para ele Léo Amaral é um bom nome de jogador É um nome artístico interessante Se ele tiver futebol O nome artístico é bom O Léo Amaral vira Ali na posição dele ainda Agora Bianchi É um time forte Esse da Tente Beach Não sei se É o melhor Para ser campeão É uma categoria Que tem muitos times bons Tem um contra-ataque bom Se pegar um time Melhor Mais bem fechadinho Na defesa E olha aí Olha o Léo aí No ataque Puxou Para o pé esquerdo E ele não tem o pé esquerdo Ficou claro agora isso Ele puxou para o pé esquerdo Não chutou Chegou O Saci Que apesar do apelido Joga com os dois pés Tiaguinho Faz a jogada individual Leva o Tiaguinho Tentou o passe com o Vitão Tirou O Cadu Pode completar Miguel Agora eu estava conversando Com o Ramon aqui Que ele perguntou para mim O Ramon é jogador Do Nobres Da categoria Infantil Não é Ramon? Mirim O Ramon está no último ano De Mirim O Ramon está no Nobres Que ganhou hoje inclusive Parabéns ao Ramon Todo mundo do Nobres E ele perguntava para mim Qual o melhor time Dessa categoria Qual o melhor time Da categoria Júnior B O Nobres está em primeiro É que essa categoria Tem muito jogador bom Está no começo ainda Por enquanto O Nobres vai despontando O Nobres aliás Está em primeiro Em todas as categorias É impressionante Esse começo de ano Do Nobres está sensacional Aí o lançamento É um exemplo disso É um jogador que está jogando melhor Nessa categoria Que não é de baixo Inclusive Não é de baixo E ele era o protagonista Não conseguiu chamar Tanto a responsabilidade É que ele está melhor Aí o levantamento tranquilo Nas mãos do Vinícius Gostei muito do Vinícius O bom goleiro Saci Faz a proteção Foi empurrado pelo Leo Foi empurrado Falta a marcada pelo Tony Segue 3 a 0 Para a Tente Beach Gols de Felipe Leo E Tales O arremesso lateral Foi marcado Para o Pantera e Móveis No arremesso O Saci Tirou O Vinícius Mais uma lateral Tem o Saci Aqui para a cobrança Passando aqui O Fofão Grande abraço Para o Fofão Que foi campeão Na categoria Master Como técnico Do Porco Louco E ele joga No Omega Saúde Também foi campeão Cheira a título O Fofão O Fofão É É vencedor Aqui no Aramaçana Zagueirão Atrás Tira todas Foi bem no Omega Saúde Que é um time cascudo Que é difícil de alguém bater Naquela categoria Lá no bola no pé E aqui E no Master Ele também foi bem Treinando O pessoal do Porco Louco Bom time do Porco Louco Aí vem o chute Para o gol Jeff Tranquilo Faz a defesa De pé direito Bate para frente Chegou afastando ali Como deu O Camisa 17 O Pedrão Tem o Pedro Das Dores O Pedro Iago Vitório Das Dores E o Pedro Henrique O Miguel Fortunato Soltou um De novo Porque eu falei O Pedro Iago Vitório Das Dores Falei dez vezes É para marcar É para marcar O nome dele Pedro Iago Vitório Das Dores Não marcou ainda Pedro Iago Vitório Das Dores Aí a bola para o Jeff Olha o Jeff De pé direito Manda para frente Batou de cabeça o Vinícius Vitão Isso o Thiaguinho Faz a jogada individual Toca na direita Com o Nelsinho E aí Nelsinho Vamos que vamos Nelsinho Vamos Para lá Para cá Tocou com o Thiaguinho Aí Olha o Nelsinho Aí Bela vinta Eu estou torcendo Para o Nelsinho Fazer um gol Aquele primeiro lance Que ele fez tudo bonito Na hora da finalização Não estava no script Vitão Aí o Vitão Vai daí Vitão Vai daí Vitão Foi Só que o chute Foi para a linha de fundo Tiro de meta Para a Tentbit TV Aramaçã Que já nasceu Câmpia Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora Tiaguinho Pro Nelsinho Sassaricô Fez o passe do lado Camisa número 34 O Vinícius Vinícius que é filho do Paulinho Paulo Roberto Martins Grande abraço para ele Que é lá da rapaziada dos Porcaria Tem o Matheus também E tem também o Lucas Os três filhos do Paulinho Emerson lateral cobrado Na direção do Nelsinho Tirou o Felipe Tiro de meta Tem pressa o Jeff O Jeff ainda acredita E você Miguel? Eu não Se o Jeff O Jeff tem que acreditar mesmo Ele está jogando Ele precisa Lutar até o final Pelo resultado Mas eu não acredito Não tenho a menor obrigação De acreditar em um time ou em outro Esse jogo está muito mais Que definido E no Nelsinho Você acredita? Ah, ele pode achar Uma jogada fortuna Só que agora Ele está mais longe da área Quando ele estava mais na área Eu estava mais fácil De fazer o gol Agora ele está ali Do lado direito Aberto Tentando resolver tudo Na individualidade E dali vai ser difícil De sair alguma coisa Vai ser difícil De sair um samba Da livre-bank Samba só lá no bairro atrás É, e poderia sair um samba Porque ele está com o cabelo Alá belo O Nelsinho Ah, samba e pagode O Miguel está falando Que bela é pagode Samba, pagode Eu não vou completar Que é tudo a mesma coisa Porque senão Vai ter gente me criticando Nas redes sociais Não é a mesma coisa Vai terminar o jogo Vai Final de jogo E deu o Tentibit 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 3 Zero Pantera Imóveis Vamos lá embaixo Com os personagens do jogo Aqui com o Tiaguinho É estranho falar Que esse jogo foi 3x0 Pelo que a gente viu Em campo Não pareceu Mas eles aproveitaram As oportunidades É, eles Infelizmente Nosso time Eu achei que nosso time Faltou trabalhar a bola Bastante É, e sim Eles estavam marcando Os nossos principais jogadores Estava conseguindo O time deles Estava acho que Bem melhor que o nosso E é isso Acho que eles tiveram Mais oportunidade que a gente Por causa disso Eles souberam marcar direitinho Souberam jogar Deram muito contra-ataque Você acha? Deram Porque eles tem dois Eu achei que eles tem dois meias rápidas Então Quando o nosso time Perdi a bola lá na frente A gente não voltava Então Eles pegavam a bola E iam pra frente Os dois que são mais rápidos E aí sim A gente sofreu contra-ataque Bom, Thales Tem a parte ruim E a parte boa Pra eu perguntar pra você Primeira parte ruim O que foi aquela furada ali? Você ia fazer um baita golaço De repente furou? Não, eu fui chutar Daí o pé esquerdo Tocou na bola Eu chutei o vento Não deu pra acertar a bola Mas pelo menos Você fez um baita golaço Depois, né? Conseguiu se redimir É Teve que fazer, né? Porque o time deles era forte Daí tem que fazer outro Então a gente chegou Até, né? Porque eu já perdi um Tinha que fazer outro Como é que foi aquele gol? Você girou pra cima De dois jogadores Conseguiu tocar bonito Na saída do goleiro Foi legal? A gente tinha feito um gol bonito assim? Ah, já? Um dia só, acho Sei lá Ah, já fiz uns gols Mas eu não sei se fez daquele jeito Beleza É a palavra do Thales Você esteve na companhia De Eduardo Bianchi Miguel Fortunato A gente vai ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima TV Era Maçã Já nasceu campeão Oferecimento JEA Indústria Metalúrgica Paulino Auditoria Contabilidade Assessoria Empresarial AWS Móveis Milênio Indústria Metalúrgica E Elite Distribuidora E... Tchau, tchau.